Evandro Mandador e Gustavo Duarte descobriram hoje um caso impressionante. É a reportagem exclusiva do Cidade Alerta em uma denúncia absurda. Será que temos mais vítimas? Um recenseador contratado pelo IBGE para fazer um levantamento populacional atacou e tentou estuprar, isso mesmo, tentou abusar de uma idosa aqui em Sarandí. A reportagem está na tela da RIC TV. O jovem de 22 anos que aparece fugindo na imagem é um recenseador do IBGE na cidade de Sarandí. Minutos antes de aparecer correndo, ele teria invadido a casa de uma idosa de 75 anos e tentado abusar dela. A aposentada procurou a polícia e revelou como o crime aconteceu. Eu abri a porta e tinha um homem assim, encabçado, uma touca preta na cabeça, eu via só o fólico dele. Ele estava de roupa preta também, parece. Aí eu quis aos três que voltava, ele estava dentro e já nunca estou eu aqui, atrás. E tacou uma sacola preta na minha cabeça, uma sacola plástica. Nisso, ele parou de me arrastar porque ele chegou no quarto, eu não via nada. Aí eu falei, isso está me afogando. Aí ele deixou eu rasgar. E ele deu um minuto de bobeira, eu não sei o que que ele fez. Ele virou as costas perto da porta. E eu fui para a porta lá e taquei a porta em cima dele. Parece que eu toquei até ele, eu se empurrei ele para frente e passei o catear, a chave. A idosa que registrou o boletim de ocorrência contou que dias antes do crime, ela conversou normalmente com o recenseador. Ele fez o trabalho dele de coletar os dados. Inclusive, ele esteve dentro do imóvel porque pediu água gelada. Agora, ela relata que ele teria voltado com o capuz e tentado abusar dela. E ela só teria reconhecido ele no momento em que ele fugiu. Quando eu vi que ele quitou, eu abri a janela do quarto, ele já ia saindo. E já ia saindo. Ele tinha tirado o capu preto já. E ele estava com uma touca dessa de lança e dos rapazes bonha, bege. Mas ele tinha tirado o capu. A touca estava meia torta na cabeça dele. E eu conheci ele. E eu falei, senhor, sem vergonha, eu te conheci. Você é funcionário do IBGE, você me paga, você me paga. O funcionário do IBGE foi identificado e a polícia deve intimá-lo para prestar esclarecimentos. A idosa fez questão de noticiar o crime, porque acredita que outras pessoas também podem ter sido vítimas do mesmo recenseador. Eu não queria roubar, não. Eu queria fazer, aproveitar de mim. Ele falou, eu falei, moço, o que você quer? Você quer dinheiro? O que você quer? Eu quero você. Então, eu quero você. Está aí, então, a reportagem exclusiva do Cidade Alerta, trazendo detalhes desse caso. Agora, será que não temos outras vítimas desse estuprador, desse abusador? Conosco aqui nos estúdios para falar desse caso, meu parceiro, meu irmão, Evandro Mandadori. Evandro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, já se pronunciou sobre essa situação? O que o IBGE falou, Nader, a respeito desse caso, é o seguinte, eles mencionaram que não quiseram avisar o recenseador ainda para que ele fosse ouvido primeiro. Mas nós achamos o caso muito grave, tanto é que nós resolvemos já colocar hoje a reportagem com autorização da Polícia Civil, para que se houver novas vítimas, procurem a delegacia da Polícia Civil imediatamente, porque ele já não está mais em flagrante, Nader. E nesse momento é mais importante conseguir mais vítimas, para que depois você saiba que o trabalho policial tenha mais embasamento. Então, o IBGE disse que tomou conhecimento do caso, porém, apesar de ter tomado conhecimento do caso, não quis intimá-lo ali, para que ele não ficasse sabendo da investigação. Mas a polícia quer, nesse momento, que novas vítimas apareçam, para que a polícia dê a resposta ao doutor Adriano Garcia. Então, é importante nesse momento, por isso foi importante falar com você, Evandro, e trazer ao vivo. Esse homem, ele não está preso, apesar de ter sido confirmado que ele tentou abusar dessa idosa, como ele não estava no flagrante, não está no flagrante, ele foi colocado em liberdade. Exatamente. Ele continua prestando serviços ao IBGE? É essa a nossa maior preocupação. Continua prestando serviços ainda, porque não foi afastado. O IBGE está esperando uma recomendação ou algo nesse sentido. E mais, a gente queria até saber do IBGE, Nadra, ainda não conseguimos essa resposta. A gente precisava saber o seguinte, é feito uma avaliação se a pessoa tem passagens pela polícia antes de fazer... Vem cá, Marcão, vem com imagem aqui para o estúdio, por favor. Evandro, deve ter outras mulheres que podem ter sido vítimas desse homem. Muito provavelmente. E é o que a polícia nos pediu para poder falar no ar, né? E aí, para quem está em casa nos assistindo agora, essa pessoa que foi vítima desse homem, ela não precisa se identificar, ela procura aonde, seja aonde for, seja Sarandim, Maringá, Mandaguari, Mandaguaçu. Se acontecer isso com ela, o que ela pode fazer? Imediatamente, a delegacia da Polícia Civil, não importa se é Maringá, não importa se é Sarandim, para que procure e o delegado consiga juntar essas informações para saber se não tem novas vítimas. Até porque aí consegue... É isso que as pessoas precisam entender. Engloba ali várias vítimas para que a justiça possa ser feita. Em relação à possibilidade de haver outras vítimas. Isso. Ele sabia que ela estava sozinha porque ele tinha ido um dia antes lá, né? Exatamente, sabia. Sabia de tudo. Da renda dela até mesmo a rotina. Por quê? Ele ainda pediu para tomar uma água gelada na casa dela. Falou, se eu estou com muita sede, a senhora pode me fornecer uma água? Ela perguntou, natural ou gelada? Ele gelada. E aí ela convidou ele para ir até a residência. Conhecia todos os cômodos, sabia que ela morava sozinha. Até a rotina dela ele perguntou e sabia de tudo dela. Por isso que foi fácil, entre aspas, ele agir naquela tarde em que ela comentou que foi sufocada com uma sacola. E num primeiro momento ele poderia ser, a gente pode dizer, um golpista? Porque ele também acaba fazendo um levantamento de toda a história da mulher em questão financeira? Ele pode dizer isso? Pode. Podemos dizer que também, né? Ele fez esse levantamento e talvez tenha sido interessado pela mulher, mas a diferença de idade também é grande, né, Nader? Pensa, ela tem 75 anos, ele tem 22 anos. A imagem mostra que ele sai correndo quando ela começa a gritar, se apavora, ele sai correndo e desesperado foge. Então, o que esse homem queria com essa idosa? Ela mencionou as seguintes palavras, Nader. Eu quero você. Ele perguntou, mas o que você quer comigo? Você quer dinheiro? Quer que eu pegue aqui uma corrente que eu tenho, que é um pouco mais valor? Você quer que eu pegue algum bem, algum produto? Ele disse, não, eu quero você. E aí, por isso que ela chegou à conclusão de que seria um abuso, Nader. Para a gente concluir esse assunto, ele é da região? Tem passagens pela polícia? Já tem um histórico de violência ou até mesmo de crimes sexuais? Não tem, não tem, não teria nenhuma passagem pela polícia. Foi feito um levantamento ainda muito cedo, de forma preliminar. E aí, esse outro ponto que a gente questiona. Será que os recenseadores, foi vasculhado a vida deles? Será que para preencher o cadastro temporário, para trabalhar no IBGE, entrando na casa das pessoas, sabendo da renda das pessoas, é investigado o histórico ali se a pessoa tem passagem ou não, se já foi condenada ou não? É uma pergunta interessante, hein? Até porque está faltando recenseadores. E a gente vai ficar em cima disso, semana que vem, com toda certeza, teremos novidades, né? Com certeza, nós vamos acompanhar. O doutor Adriano já está no caso, inclusive, até agradecê-lo, né, pela confiança aqui de mostrar essas imagens, que eu fiquei sabendo, procurei ele também logo na sequência, e ele está acompanhando, nós vamos trazer os detalhes. Tá aí, então. Obrigado, Evandro Mandadores, junto conosco aqui no estúdio. E aí...